Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de técnica vocal e eu quero responder a pergunta hoje do Mayrton Jr. Ele pediu ajuda para produzir um instrumental de uma música. Então eu vou te dar uma opção bem simples para você fazer aí um playback ou o karaokê da sua música para cantar o que você quiser. Bora lá! Já ouviu falar do Moisés? Não aquele da Bíblia, estou brincando, não é Moisés, é o Moisés. É um site onde você vai buscar o arquivo da música que você quer produzir um instrumental, o playback ou o karaokê, chama do jeito que você quiser. Ou o próprio link do YouTube. Vou te mostrar e para isso vou te convidar para vir junto comigo lá para o computador. Vem cá! Olha só, esse aqui é o site do Moisés.ai. Esse é um site bem simples e eu vou deixar depois para você o link aqui na descrição do vídeo para você entrar e dar uma fuçada aqui, uma pesquisada em como funciona. Ele é muito simples. Você vai colocar, vai digitar www.moises.ai, vai entrar nessa telinha, você vai clicar em entrar e aqui automaticamente ele vai chegar nessa página para login. Você pode utilizar Facebook, Google, Apple, Twitter ou simplesmente fazer um cadastro e colocar o seu e-mail e senha. Eu já tenho um cadastro, então eu simplesmente já vou entrar aqui com o meu e-mail, tá bom? Vou clicar aqui em login, você vai fazer o seu cadastro aqui, criar uma nova conta e depois disso clicar em login. Quando você entra no site, automaticamente ele já carrega essa página para você. E aí você tem aqui, submeter música. Vou clicar aqui e o que eu quero? Eu quero separar as faixas. Eu vou pegar uma música onde o cantor canta e vou submeter para ele tirar a voz do cantor para eu usar o playback, tá bom? Eu vou escolher uma música aqui do Márcio Marques. Não sei se vocês conhecem esse cantor. Vou pegar uma música mais antiga, essa daqui, You Made Me Feel Good. E vou pegar o link do vídeo, vou copiar ele e vou trazer para cá. Eu poderia, se eu tivesse o arquivo da música, se é uma música que já está no meu computador, eu poderia subir por aqui, seleciono o arquivo, subo a música e vai funcionar da mesma forma. Mas eu vou optar por essa segunda opção, que eu copiei o link do vídeo, vou colocar aqui e aqui embaixo tem alguns tipos de extração. Duas pistas. Ele está perguntando para você, você quer que eu separe as músicas em duas pistas? Uma de voz e outra de acompanhamento, porque ele pode fazer de outras formas, ó. Ele pode retirar a bateria, pode retirar o baixo, ele pode manter vocal, baixo e bateria. Então tem várias opções. Essas duas pistas é o que a gente geralmente utiliza mais, porque a gente vai utilizar o playback. Sabe quando tem aqueles vídeos de vocal isolado? Pois é, exatamente isso aqui, ó. Muitas vezes você vê, você ouve essa trilha, essa pista do vocal isolado, tá bom? Selecionei aqui e aí eu simplesmente vou submeter. E aí ele vai fazer essa extração pra separar esse áudio entre uma trilha de voz e uma trilha de playback. Prós e contras. Você vai conseguir cantar em cima, vai ficar tudo bacana. Percebe? Ó, ele tá aqui já produzindo. Ele já está carregando pra separar o playback. É importante a gente considerar que a qualidade desse áudio que vem dessa extração não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas, você vai conseguir utilizar esse playback pra cantar em cima, experimentar o treino da sua música, ou de repente cantar em algum lugar que você precisa se apresentar. Fica alguns ruídos, você vai perceber a presença de um som meio que fantasma, que é justamente a ausência da voz. Então não dá pra tirar completamente a voz do cantor e ficar só um instrumental limpinho, lindo, maravilhoso. Fica um ruído ali, fica um fantasma de som. Mas você consegue cantar e consegue treinar em cima da música que você quiser. Então depois que completar esse processamento e você tem aqui esses detalhes, você vai receber diretamente aqui no site e também no seu e-mail. Lembra que você fez um cadastro pra fazer o login? E aí cadastrou o seu e-mail, colocou uma senha, aquela coisa bem básica de todo site novo que precisa fazer um cadastro? Pois é. Depois que você termina o processamento dessa separação do áudio da sua música, você vai baixar diretamente aqui pelo site e também vai esse arquivo lá pro seu e-mail. Então você consegue baixar e aí você baixa também o áudio da voz somente e do karaokê. Você vai escolher o que você quer, tá bom? Isso funcionaria se você tivesse selecionado as outras opções. Quero separar vocal, quero eliminar a bateria, quero deixar o baixo, enfim. Todas essas trilhas apareceriam pra você aqui diretamente no site ou então iria para o seu e-mail também. E aí você baixa e utiliza como você quer. Pronto. Olha só. Então ele apareceu aqui pra mim. O baixar com essa setinha, eu vou clicar aqui e automaticamente eu posso tocar diretamente aqui pelo site. Então eu vou começar a tocar a música. Não vai aparecer voz nenhuma. Por quê? Porque é a parte do instrumental. De repente vai começar a aparecer só a voz. Esse tipo de coisa é bem aqueles vídeos que a gente ouve a voz isolada do cantor. Pra gente saber o que o cantor tá fazendo, se ele tá cantando direitinho, coisa e tal, né? Mas vamos ver o que interessa, que é o vocal. Dá uma olhada. A voz começaria exatamente aqui. Ouve só o playback. Dá pra perceber que existe umas ondulações no som. É exatamente porque foi retirada a voz. Então fica com essas ondulações acontecendo. Mas o instrumental fica ótimo. Percebe? Isso então, você vai fazer essa separação e depois você vai simplesmente nessa setinha aqui, ó. Baixar o playback aí no seu computador pra você começar a cantar a música, pra você estudar o seu repertório, pra você fazer o que você precisa. Então acabou a desculpa pra você não conseguir cantar mais a música que você gosta. Então é isso. Aproveita esse site. Entra lá. Eu vou deixar o link pra você aqui na descrição do vídeo. Então entra. Se você precisa de um playback pra cantar suas músicas, pra de repente cantar na igreja ou só pra ensaiar o seu repertório, agora não tem mais desculpa que não sabe tocar o instrumento ou que não tem o playback da música que você quer cantar. Com esse site você vai conseguir produzir o playback de qualquer música daqui pra frente. Fechou? Na descrição do vídeo tem link pro grupo do Telegram, tem meu curso online Os Pilares do Canto, tem outros vídeos aqui descritos pra você. Entra aí, se inscreve no canal, clica em todas as notificações. Se você quiser sugerir um tema de alguma técnica ou alguma coisa que você quer conhecer com relação ao canto e técnica vocal, coloca nos comentários que eu vou gravar um vídeo pra você. É isso. Até o próximo vídeo de técnica vocal. Falou!